Oi turma, tudo bem? Comecei gravando um pouco o vlog daqui, aqui é a praça da Catedral de Santo Ângelo, nós estamos indo para São Miguel e hoje vamos começar um tipo de vlog bem diferente para vocês verem. Oi, tudo bom? Bastante gente na praça, né? Primeira vez que eu estou gravando assim no ar livre. Mas então eu vou pegar minha carona que está logo ali, nós vamos de moto para São Miguel das Missões e aí eu vou contando um pouco da história de lá, vou mostrar para vocês, é muito legal, tá? Fecha já. Pessoal, a primeira parte da viagem se foi, tá? Deixa eu mostrar para vocês, nós estamos aqui no pórtico, gente, está muito sol, deixa eu ver, olha ali, olha, esse ali é o pórtico de a Miguel. Então, eu gostaria de saber como é que faz nos filmes, aquelas mulheres elas andam assim, tiram o capacete e fica aquela coisa linda e sexy. Eu estou com o meu cabelo cheio de nó porque a minha presilha soltou no meio do caminho. Mas olha só, vamos dar um girinho para vocês verem que lindo é isso aqui. A natureza é maravilhosa, né gente? Nesse ponto da estrada, já tem tipo um lugarzinho para a gente estacionar, sabe? O pessoal estaciona para tirar foto do pórtico aqui, tá? Deixa eu mostrar de frente para vocês. O sol eu não estava vendo direito que eu estava filmando, vou mostrar para vocês aqui, esse é o pórtico de de São Miguel, tá? É uma das ruínas dos sete povos das missões, que como vocês podem ver é um lugar bem legal, que mais nessa região aqui das missões tem mais plantações ao fundo e tal, sabe? Mas é bem bacana, ali está o meu marido fugindo da chamate. Olha a nossa moto que nós íamos para cá. Então essa reta aqui vai mais acho que uns 10 quilômetros de reta até chegar de fato nas ruínas de São Miguel, tá? Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês agora, tá? Desculpe pela tremedeira, não é Parkinson, tá? Quem que fez as esculturas mesmo, amor? O projeto do Tadeu Martins, tá? O projeto do Tadeu Martins, tá? É Santo Angelense. Depois acho que o meu marido vai fazer uma partecinha especial aqui no vídeo, ele está filmando também uma parte importante, desde que eu não seja atropelado, atravessando a rua, mas é bem legal. Olha que lindo dia hoje. Pessoal adora buzinar quando vê um smartphone, sabe? É bem incrível. Chegando aqui vocês têm que ir nessa secretaria aqui para comprar os ingressos para a entrada, tá? Aqui os ingressos então. R$5,00 para visitar as missões. Se você quiser assistir o som e luz depois, tem uma taxa extra. Se depois eu vejo qual é o valor agora, eu não lembro. Então, nós vamos entrar lá agora. Aqui tem uma lojinha do lado então, com muitos souvenirs para quem vier visitar aqui. Tem muita coisa bacana, olha gente. É difícil até de escolher o que levar. Eu já tenho um monte de coisa daqui. Aqui tem uma lojinha do lado. Olha que lindinho os bolsos. Então, eu sei que vem visitar aqui. Não pode sair sem levar alguma coisinha para casa para lembrar, né? Não vale só foto. Tem uma lembrancinha para decoração. Gente, chegando aqui, vou dizer para vocês. Tem coisas no caminho, mas a vontade da gente ir lá é enorme. Essa parte ali tem obras e a entrada é normal, tá? Nós entramos por lá. Entrada alternativa. Ali tem algumas fundações iniciais, as ruínas. E para aquele lado eu vou dizer para vocês, nem sempre dá para ir porque tem muito ninho de quero-quero. E quero-quero é pior que cachorro-bravo. Eles vão valendo na gente. E aqui tem um museu. Eu já vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem lá dentro, tá? É um museu com esculturas da época das reduções, porque a maioria da redução foi destruída, né? Vocês vão ver. Essa é uma das que mais são de pé. Vamos lá, lá está o marido. Como eu disse para vocês, aqui tem um museu. Mas aposto que quando você chegar aqui, você vai querer ver as reduções uma vez. Você não vai querer ir para o museu, não. Deixem para ir depois. Aqui tem a Cruz de Lorena, se eu não me engano, é assim que chama. E ali São Miguel. Gente, é lindo demais, né? Olha. Eu já vou até lá, mas assim, é longe para caramba. Então eu vou indo lá, tá? Gente, eu não resisti. Vou mostrar para vocês um pouco das esculturas antes de ir lá para as ruínas, tá? Isso aqui é uma escultura produzida pelos índios guaranis. Retiradas das ruínas e que vieram para cá. Algumas estão bem intactas, outras nem tanto. Essa aqui é uma das câmeras, tá? Tem mais duas com esculturas do tipo. E mais uma pedra fundamental. Agora nós vamos ir aqui para o lado. Aqui tem mais uma. Não, ali fica. As ruínas. Isso aqui está por um pedaço. Isso aqui está por um pedaço. E mais uma pedaço da catedral. Depois ela tirou uma pedaço. Olha, os índios mandavam bem, hein? Lembrando que os índios daqui eram os índios guaranis. Os índios desta região. Vou para a terceira câmara, então. Se eu não falar, porque tem gente, eu não fico tímida. Mais cima da catedral. Aqui, acho que tinha alguma coisa que foi retirada. Aqui, está em exposição. O Santo Estamela Gótica. Aqui são algumas esculturas menores. Gente, eu já visitei isso aqui muitas vezes. Eu não me canso de ver. É tudo muito legal. Normalmente, aqui sempre tem vários índios vendendo artesanato deles. Não sei, hoje de manhã choveu. Então, eu acho que esse cara cumpriu e não vieram para cá hoje. Mas sempre tem um monte de índios aqui. Eles vendem artesanato e tudo mais. Geralmente, aqui nessa parte do museu. Então, eu não sei exatamente porque eles não estão aqui. Mas... Sei lá. Vamos lá então para as finas? Bom, a entrada hoje vai ter que ser pela lateral. Porque naquele pilar do meio tem um... Um enxamezinho de abelha. E ninguém quer tomar picada de abelha no bumbum. Vamos ver, então. Vamos ver o interior daqui. Aqui, olha. Olha que lindo, gente. Olha isso. Nossa. Toda vez que eu venho, eu me impressiono. Eu acho que é fantástico. Saindo pela esquerda, nós temos o acesso às oficinas. Olha que bacana. Olha que bacana. Esse aqui é um pátio à esquerda da redução. O que que era feito nas oficinas? As oficinas faziam os instrumentos musicais, eles até canhões de guerra. Não faziam pouca coisa, hein? Faziam muitas coisas aqui na oficina. Marcenaria. Esse fundo aqui, que era a casa dos padres? A casa dos padres era junto à igreja. E atrás era a horta. Onde eles... A quinta, né? Chamada quinta. A quinta onde eles plantavam. E os índios trabalhavam. Os índios trabalhavam, se não me engano, eles trabalhavam cinco dias pra eles. E um dia era pra ajudar os necessitados, viúvas e órfãos. Interessante. Um dia era selecionado pra ajudar essas pessoas. Então depois, primeiro acordavam. Madrugada, iam pra missa. Depois da missa, eles iam pra... Os trabalhos. Voltavam. Almoçavam. Cesteavam. Depois voltavam pro trabalho. Bem coisa de espanhol. Aqui, como dá pra ver, tem uns espacinhos bem certinhos. Parece os quartinhos. Aqui, se não me engano, é ficado. É, eu acho que era aqui, né? O que que é? Ali tem um baio de espação bem legal. Até porque a gente vai descer lá. Agora, vamos passar lá pro outro lado do cemitério. Desde quando eu era criança, quando eu era criança, tinha muita coisa que tava encoberta. Não tinha. Cada ano a gente vai descobrindo, vai vindo pra cá e vendo que eles descobriram novas coisas. Parece que acabava aqui a redução. Mas, ó, você já encontra piso, né? Claro que antes era um pouco descuidado, porque há pouco tempo o fã colocou, umas 11 horas, dá pra ver que eles tão fazendo cuidado e manutenção. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu subia aqui, ó. Eu perdi as fotos, mas eu subi por aqui. Eu fui ali, já subi lá naquela, na torre. Agora não pode subir, né? Agora não pode. É proibido. Agora não pode. Agora não deixa. Dá vontade. Mas antes era clássico. Todo mundo que vinha aqui, dava foto lá em cima. Subia, né? Acredito que deve ter acontecido algum acidente pra proibição, né? Ou a prevenção de algum acidente. Nós estamos aqui no fundo da igreja, né? Da redução. E essa parte que vai aparecer em seguida é o cemitério. Onde, obviamente, eram enterrados os índios que morriam. Índios padres, né? E depois até os próprios moradores locais. Os moradores locais também. Esse aqui era o acesso que tinha pra subir. Ele vinha por aqui. Vou entregar o ouro, ó. E eu vinha por aqui porque aqui não tinha. Não tinha guardas, mas pouca fiscalização. Era só um. E daí eu me lembro que eu subi por aqui, vinha aqui em cima e caminhava pra lá. Eu tinha uns 10 anos. Eu tinha medo. Hoje eu tenho medo de altura. Mas... Tinha mais vontade de desafiar do que... Caminhava ali, subia ali até lá. Até aquela janela aqui na frente. Então, era muito massa. Granalena nas missões. Aqui nós viemos pelo lugar mais complicado. Poderíamos ter ido lá pelo outro lado. Se eu não cair até o final desse... Dessa filmagem, nós já temos uma grande vantagem. Aqui, então, a lateral das ruínas. O cemitério. Aqui estão os primos do Cepete e a Júlia. A parentalha toda. Vou mostrar pra vocês agora a outra partezinha lá. Que é a casa das viúvas e donzelas. Ainda uma vista, então, do cemitério. Olhem como isso aqui é grande. Pra esse lado aqui, então, que é a casa das viúvas e órfãos. Meu marido disse que as donzelas não duravam muito tempo porque aos 12 anos elas já casavam, né? Então, não haviam donzelas. Olha o tamanho da igreja. Olhem só. Não parece tão grande lá pra frente, né? Pedrinha por pedrinha carregada. Os índios faziam um bom trabalho, digamos assim, né? Se não me engano, uns 10 anos pra fazer isso aí. E tem isso aí tudo, né? E aqui, ó, o projeto original era pra ter duas torres. Só que foi mudado. E lá dentro, acho que dá pra mostrar depois, só uma foto lá com o projeto. Na verdade, o projeto foi mudado. Era pra ter duas torres, mas ficou com uma torre só. Então, tem muita gente que tinha duas torres e uma caiu. Não. Ela foi construída com uma torre só. O projeto original era com duas, mas foi mudado. Ok. Essa aqui é uma parte montada pro Som e Luz, né? É um espetáculo fantástico. Hoje nós não vamos ficar porque estamos de moto e viajar a noite de moto é meio complicado. Mas é uma estrutura, né? É fantástico esse show, né? O Som e Luz aqui, os áudios, pra ter uma ideia, Fernando Montenegro, Lima Duarte, tem um monte de artistas aí, famosíssimos, conhecidos no Brasil, que fazem as vozes. Se não me engano, a Fernanda Montenegro faz o papel da... Da terra, né? Da... Da ruína. Da ruína, é verdade. E o Sepete Araju, vamos ver se vocês descontam. Lima Duarte? Lima Duarte. Lima Duarte e o Sepete Araju, ficou muito bom. Essa parte, então, é o Cotiguassu? Ou não? Como é o nome? Eu não confundi. Tinha uma plaquinha aqui com o nome há um tempo atrás. É a Casa das Viúvas e Órfãos, tá? Eles moravam ao lado direito da igreja. Aqui não tinha ninguém por si, vinha pra cá. Encerrando por aqui, porque o espaço, o dispositivo, está encerrando também. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal. Beijão, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho